Olá, seja bem-vindo ao canal Flamengo News, com notícia de futebol do Flamengo em primeira mão. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia do Flamengo e quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Pedro volta a ver seu nome especulado fora do Flamengo. O jogador, que tem sido um dos principais destaques do time carioca, também já esteve na mira de vários clubes, todos do futebol europeu. A bola do momento é o Sevilha. Na última segunda-feira, Marcos Benito, no programa El Chiringuito de Jugones, garantiu que o atacante é um dos nomes na mira do Sevilha, que ainda procura um atacante para esta janela de transferências. Flamengo quer 300 milhões de reais. No entanto, se o clube espanhol quiser realmente contar com o futebol de Pedro, não será fácil. De fato, conforme informou o mercado de futebol, o jogador tem contrato até 2025 e uma multa alta, 60 milhões de euros, aproximadamente 300 milhões de reais. O Flamengo já avisou que não vai liberar abaixo disso. No início do ano, inclusive, o clube recusou uma grande proposta do Palmeiras pelo jogador, de cerca de 20 milhões de euros, um terço do valor pretendido. Enquanto isso, Pedro, que deve iniciar com o time de Durival contra o Vélez, está em uma grande fase. Na atual temporada, são 48 jogos disputados, com 20 gols marcados e 6 assistências fornecidas. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.